Então, você acha que está no comando da sua mente? Melhor pensar de novo, hein? Dê só uma olhada nessa espiral. Mantenha o olhar fixo no centro e deixe a magia acontecer. Vai lá, continue olhando. E não se preocupe porque a gente não está tentando hipnotizar você. Pronto, eu acho que já deu. Agora, procure olhar para as costas da sua mão ou para essa imagem aqui na tela. Por incrível que pareça, você deve estar vendo a pele da sua mão se mexer diante dos seus próprios olhos. Isso tudo porque é o seu cérebro quem realmente manda em você. Você é somente um passageiro nessa viagem. Você já se perguntou se é possível fazer uma pessoa cair mesmo sem você tocar nela? Ou fazer um jogador de futebol se esquecer de como se chuta uma bola? Ou então, ficar bêbada sem tomar sequer uma gota de álcool? Eu estaria entre bêbada e levemente embriagada. A gente vai mostrar para você como cada um de nós pode ser manipulado pelo processo inconsciente do nosso cérebro. E a gente vai provar isso com truques engenhosos e experiências com câmeras escondidas. É outro cara. Com as melhores cobaias que existem. Membros inocentes do público. Não. Bem-vindos ao Jogos Mentais. Jogos Mentais. Esse teste aí da espiral é muito bizarro, né? E o mais louco é que não são apenas peças visuais que a sua mente prega em você, não. Na verdade, a gente poderia dizer que o cérebro é como se fosse uma grande fábrica e a sua mente consciente como se fosse a pessoa que pensa que está no comando. Você toma importantes decisões estratégicas, como, por exemplo, o que você vai comer para o almoço. Mas por trás da sua decisão existe um exército de processos neurais, todos eles lidando com as informações disponíveis e tomando decisões eles próprios. Na maioria das vezes, eles trabalham em silêncio, processando coisas como som, visão e tato. Geralmente, sem o chefe estar ciente de todos os detalhes. Mas se os sentidos captam algo estranho, como um perigo iminente, o chefe precisa saber. Jogos Mentais. Existem dois tipos de reações a estímulos externos. Uma reação que é consciente e a outra que é automática. Essa aqui é uma consciente. Mas esse não é o único sistema de reação que a gente possui. E se você, por acidente, tocar em alguma coisa muito quente? Provavelmente você vai tirar a mão antes mesmo da sua mente consciente perceber. Isso é o seu sistema nervoso simplesmente agindo por você. Só que essa reação não é apenas causada por dor, ela também acontece quando a gente tem medo de alguma coisa. Resposta ao medo. Ou por que todo mundo faz a mesma cara quando leva um susto? Esse restaurante está oferecendo aos fregueses uma grande promoção. Tudo o que eles têm a fazer é adivinhar o nome de três pratos tampados para ganhar um prêmio. Mas tem uma coisa que eles definitivamente não estão contando que esteja no menu. A cabeça desse homem. A pergunta é, a que velocidade eles vão reagir quando, de repente, tiverem essa visão horrível? Estamos fazendo uma competição hoje e se vocês acertarem todas as respostas, poderão ganhar um almoço para dois. Levante a tampa. Peixe com batatas. Os dois primeiros pratos não têm nenhuma surpresa. Torta de frango. Torta de frango, exatamente. Mas o terceiro... Assim que a pessoa vê algo inesperado, uma resposta inconsciente ao medo acontece. A reação é quase instantânea. Usain Bolt reage ao tiro que inicia uma corrida em... 16 centésimos de segundo. Mas nosso tempo de reação automática pode ser de incríveis 5 centésimos de segundo. Isso é três vezes mais rápido do que o homem mais rápido do planeta. E acontece antes mesmo da gente perceber o que nos fez pular. Você não está esperando isso, então é um tipo de choque ao sistema. É uma reação imediata. Em alguns milissegundos eu estava tipo, ufa, você me assustou, mas eu não percebi o que aconteceu. O medo é uma das respostas mais rápidas e automáticas que a gente tem. E a reação é incontrolável. O que é isso? A velocidade da nossa reação a estímulos externos depende do quanto a informação tem que viajar e da quantidade de processamento que deve acontecer. Se a gente sente uma dor no pé, o sinal tem que viajar por todo o corpo, até o cérebro, antes da gente perceber que talvez tenhamos que movê-lo. Sugestões visuais de medo percorrem uma rota bem mais curta. Quando a gente vê alguma coisa que nos faz pular, o sinal nervoso faz a curta viagem dos nossos olhos até a mídala cerebral. Isso ajuda a disparar um arsenal de respostas automáticas. A adrenalina aumenta para acelerar nosso movimento. Nosso fígado começa a queimar glicose para aumentar a energia. E o mais importante, nossos músculos recebem ordens de nos tirar dali, depressa! E sem perturbar nosso cérebro consciente, se tivéssemos que pensar na reação, ela seria mais lenta, o que em alguns casos pode ser tarde demais. Mas não se trata apenas do que está acontecendo do lado de dentro. Um susto repentino desencadeia uma rede de respostas de sobrevivência do lado de fora também, que se tornam visíveis em câmera lenta. As clássicas reações ao medo, que todos reconhecemos, têm um propósito. Nossos olhos se arregalam para deixar entrar mais informações visuais. Nossa boca abre mais para deixar entrar mais oxigênio. E nossa mão vai para frente do corpo para dar proteção. Ou a gente fica firme, pronto para enfrentar a ameaça como essa mulher. Ou se prepara para correr, como esse homem. Essas reações são universais. Então, seja fazendo isso... Ou isso... Você pode até parecer meio bobo. Mas essas reações super velozes são o modo que o seu cérebro tem de manter você longe dos problemas. Então, da próxima vez que você for dar um susto em alguém e a pessoa fizer essa cara... Você pode deixá-la um pouco menos constrangida falando... Não se preocupe, isso aí foi só uma resposta automática. Já aconteceu de você estar sentado num trem pronto para sair da estação. Você acha que o trem começou a andar. Mas, alguns segundos depois, você percebe que é o trem do seu lado que está começando a se mexer. O seu cérebro entendeu errado e te deu a informação errada. E a razão disso é o... Fluxo óptico. Ou, no nosso caso, como fazer uma pessoa cair mesmo sem tocar nela. Fluxo óptico é o fluxo de informação visual que experimentamos enquanto nos movemos pelo mundo. Quando você está num veículo em movimento, por exemplo, objetos distantes na sua frente parecem estar parados. No entanto, quando você se aproxima, eles parecem acelerar e zoom... Passam pela visão periférica, criando um fluxo visual. O mesmo se aplica quando você está andando. Seu cérebro supõe que o mundo é estável. Portanto, quando você experimenta o fluxo óptico, seu cérebro também assume que você deve estar se movendo... E automaticamente corrige sua postura e equilíbrio. Senão, você cairia. Então, a gente pode fazer uma pessoa derrubar uma bandeja só confundindo a mente dela? Esse é o estúdio fotográfico do nosso programa. E nosso ator faz o papel de um fotógrafo. Ele vai tirar algumas fotografias para testar uma nova marca de água mineral de luxo. E chamou um grupo de modelos inocentes para ajudá-lo. Essa aí é a primeira cobaia. Vamos imaginar que nós estamos no mais exclusivo dos hotéis. E você é a bela garçonete que vai levar este produto fantástico para a mesa de mega estrelas. Espero não derrubar. Não se preocupe, você não vai derrubar. Isso mesmo. Olhe para aquele ponto na parede e entre em cena. Ele está prestes a tirar a foto. Ela também está pronta. Olhe para a parede. E sem razão aparente, ela derruba a bandeja. Mas ela não foi desastrada, não. Verdade, o nosso fotógrafo não é o que ele parece ser. Tudo isso foi montado no início do dia. Esta é uma sala móvel. As paredes são montadas sobre rodas de modo que possam ser empurradas para trás e para frente à vontade. Assim que as paredes se movem, a pessoa entre elas vivencia um fluxo óptico. Para o cérebro da pessoa, não são as paredes que estão se movendo. É a própria pessoa. E a tentativa do corpo de compensar o desequilíbrio, na verdade, a faz perder o equilíbrio. Para ajudar a gerar um fluxo óptico, há listras nas paredes que se movem através da visão periférica da pessoa. E colocá-la sobre um banquinho ainda amplifica o efeito no seu sistema de equilíbrio automático. Lindo. E não foi só uma vez. Quero muita luz e vida nos olhos. Toda vez que movemos as paredes, nosso inocente modelo perde o equilíbrio. Não se preocupe. Mais sorte dessa vez. E ela não foi a única. Os outros modelos estavam firmes. As paredes se moveram. Eles derramaram a água. Vamos tentar de novo agora. Outra vez. E outra vez. Mexa as paredes. E lá vai a bandeira. E dependendo da direção que as paredes foram movidas, o fluxo óptico da pessoa as fez inclinar para frente ou para trás. Alguns disseram até que era o chão que estava se movendo. De forma alguma. Isso é impossível. Eu, tipo, olhei para baixo e achei que o chão estivesse se mexendo. E acho que ele estava me aproximando da câmera. Depois de um tempo, eu tive certeza que o chão estava se mexendo. Mas eu não quis perguntar, dizer algo do tipo, como assim? Eu adoraria dizer que nós fomos os primeiros a fazer essa experiência, mas isso seria uma enorme mentira. A sala de fluxo óptico foi projetada pela primeira vez em 1972 pelos professores Lee Lichman, da Universidade de Edimburgo. Além de serem capazes de cultivar barbas verdadeiramente magníficas, eles construíram uma sala móvel na qual nos inspiramos. Eu estou me movendo para frente e para trás. Não contentes em fazer adultos perderem o equilíbrio, eles fizeram esse teste com outras vítimas menores também. A criança, nesse experimento, aprendeu a andar há apenas um mês. Bem, eram os anos 70 e as coisas eram muito diferentes naquela época. Até agora mostramos por que seu cérebro faz você fazer essa cara de assustado. E como fazer as pessoas derrubarem bandejas sem ninguém tocar nela. E ainda temos vários outros truques para mostrar, hein? Quando se trata de dor, a maioria de nós conhece o efeito placebo. Essa pílula é um analgésico de verdade. Essa outra aqui é só açúcar. Se alguém der a pílula de açúcar e você achar que está tomando um analgésico de verdade, a sua dor de cabeça pode ir embora. A expectativa de que alguma coisa vai exercer um efeito sobre você é suficiente para produzir fisicamente esse efeito. Bom, pelo menos, essa é a teoria. O efeito placebo. Você pode deixar pessoas bêbadas sem elas beberem álcool? Bem-vindo ao nosso bar placebo. Esses alunos foram convidados para o que eles acham que é uma tarde de bebida grátis. Eles foram informados de que a gente está investigando os efeitos do consumo do álcool na autoconfiança das pessoas. E decidiram passar algumas horas agradáveis bebendo, jogando e sendo alunos. Tudo em condições controladas e sob o olhar atento dos nossos pesquisadores. E o mais importante, estamos contando cada um dos copos que eles bebem. A boa notícia esta noite é que as bebidas são de graça. Mas o que eles não sabem é que nós substituímos as bebidas alcoólicas por alternativas sem álcool. Portanto, nesta tarde, eles vão beber simplesmente água tônica e cerveja sem álcool. Aqui temos algumas garrafas de cerveja e outras bebidas alcoólicas. Assim, nossos alunos vão para o bar com bebidas de graça, achando que tudo não passa de um teste para ver como o álcool afeta a autoconfiança deles. Bem, todo mundo parece muito confiante quando o assunto é beber. E à medida que o tempo passa, o número de copos vai aumentando. Depois de uma média de quatro drinks para cada um, pedimos para eles avaliarem o próprio estado de embriaguez numa escala de 0 a 10, sendo 0 sóbrio e 10 bêbado. Lembrando que eles não beberam nenhuma gota de álcool, o resultado deve ser zero. Nem eu não me lembro de quantas bebidas eu tomei. Foram provavelmente uma 5. Mas ele não bebeu nada de álcool. Eu diria que eu bebi uma 5 ou 6. E essa daí não bebeu nem um gole sequer. De 0 a 10? Eu diria 6. 7? Vamos dizer 6. 6 é um bom número. Nossa, ou essa daí está maluquinha ou o cérebro dela está falando. Você está bêbada. Não tem como dizer que você não está leve, não é? Não. Pelo que parece, como eles acham que a bebida é real, o efeito placebo está induzindo o cérebro deles a relatar os primeiros sinais de embriaguez. E se eles beberem por mais uma hora? Será que eles vão continuar se achando bêbados? Ou será que vão perceber que tudo não passa de um faz de conta? Mais tarde, voltamos para descobrir. Jogos mentais. Com que nitidez você acha que vê o mundo ao seu redor? Não, bem nítido, certo? E se eu dissesse que a única coisa que você realmente vê em alta definição é um pequeno ponto no centro da sua visão? Tão grande quanto a unha do polegar na distância de um braço. O resto você vê numa resolução muito mais baixa e o cérebro faz o favor de montar tudo junto como uma única imagem mais nítida. Visão periférica. Por que não podemos confiar nela? Por exemplo, temos aqui uma bela fotografia do Albert Einstein. Mas vamos afastá-la um pouquinho. Agora o que você vê? Ou Einstein ficou estranhamente glamuroso ou você deve estar vendo uma Marilyn Monroe meio borrada. E não tem nenhum truque de câmera aqui não. Era a mesma imagem. À medida que a imagem se afasta dos olhos, os detalhes de alta resolução de Einstein são perdidos e a imagem de baixa resolução de Marilyn domina, apesar da imagem não ter mudado. Em comparação com o meio dos nossos olhos, há poucos receptores na borda da nossa visão e eles não são sensíveis às cores. Se a gente visse o mundo através da nossa visão periférica, ele poderia se parecer um pouco com isso. Nossa, muito borrado! Então por que a gente não está consciente disso? É que o nosso olhar se desloca até cinco vezes por segundo. São chamados movimentos sacádicos. Eles colhem amostras rápidas do mundo visual, nosso cérebro preenche o restante e assim vemos o mundo de forma nítida e em cores. Portanto, para testar as deficiências da nossa visão periférica, enviamos nossas câmeras escondidas e uma policial falsa para uma rua movimentada. Armada com um retrato e uma prancheta, ela vai perguntar aos pedestres se eles já viram esse homem, um verdadeiro sócia do Fred Mercury. Ele vai ficar ali na visão periférica das pessoas. Então, será que elas vão perceber? Com licença, senhor, eu gostaria de saber se tem um minuto para dar uma olhada nesse desenho e ver se é alguém que o senhor conhece. Sabemos que muitas vezes, quando faz frio, ele entra nas casas usando este casaco amarelo brilhante. Não sei se isso ajuda a visualizar. Não viu um homem com uma jaqueta amarela por aí? Não viu ninguém com uma jaqueta amarela? Não. O que acontece aqui na Lewishan Street é que quando você está aqui, você fica muito concentrado, a menos que algo drástico aconteça para te distrair. Então ele não lembra ninguém? Não. Ninguém que já tenha visto? Não, não. Não mesmo? Não. O campo de uma visão humana normal é de cerca de 180 graus. Nosso Fred está bem dentro disso, dentro da faixa de visão periférica deles. Mas, embora os olhos deles estejam vendo o Fred em baixa resolução em cores fracas, o cérebro não registra que ele está lá. Ele parece alguém... Acho que... Se eu tivesse visto essa pessoa antes, acho que eu saberia. Eu definitivamente saberia. Certo, eu entendi. Então você não conhece ele? Não. Eu nunca vi essa pessoa antes. Tudo bem, certo. Muito obrigada por seu tempo, viu? Não foi nada. Então isso parece bastante conclusivo. Nossa visão periférica pode ser comprometida ao escolher coisas importantes, principalmente o Fred Mercury. O nosso cérebro... O nosso cérebro, ele é uma peça, viu? Porque ele gosta de harmonia, isso. Ele gosta de supor que o mundo é lógico, é racional e é um lugar estável, mesmo quando ele não é. Por exemplo, eu estou aqui nessa poltrona, estou muito confortável, estou conversando com você e o seu cérebro também está muito à vontade processando essa situação. É tudo muito harmonioso. Continua se sentindo à vontade? Agora eu estou bagunçando a visão harmonizada que o seu cérebro esperava que fosse um rosto. Ficou difícil de olhar, né? Relaxa, vai. Vamos voltar ao normal. Só que tem o seguinte, essa adoração pela harmonia significa que o nosso cérebro pode ser facilmente enganado e ele acaba gerando uma harmonia onde ela não existe. E para investigar esse truque mental mais a fundo, a gente decidiu embarcar numa pesquisa de mercado. Escolha cega. Por que nosso cérebro às vezes se recusa a localizar a diferença? Hoje, alguns membros inocentes do público foram convidados a vir à nossa sala de pesquisa de mercado para dar sua opinião sobre uma campanha publicitária para uma nova marca de chocolate. Nosso ator vai ficar a cargo da sessão. Mas claro, eles não estão aqui para falar sobre chocolate. Na realidade, eles são parte de um experimento sobre como nosso cérebro pode ignorar automaticamente coisas que uma parte de nós sabe que estão erradas. Nosso ator pede que eles deem sua opinião sobre um rosto para a marca. Nossos clientes querem fazer uma grande campanha publicitária e estão procurando uma mulher para isso. Alguém comum que a gente vê nas ruas, tá bom? Tá. Temos A e B. Qual delas você escolheria? Qual eu escolheria? A. A. Ele escolheu a garota A. Mas em vez de mostrar a ele a escolha original, vamos trocar pela que ele rejeitou. Será que ele vai perceber a diferença? Por que escolheu ela? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas as bochechas delas são fofinhas. Bochechas fofinhas. É um rosto totalmente diferente do que ele escolheu. Mas mesmo assim, ele consegue justificar sua escolha. E as pessoas não fazem isso só para serem educadas, não. A ou B? A. A. É. O cérebro deles faz com que eles ignorem o erro e continuem como se nada tivesse acontecido. Por que você decidiu pela garota A? Ela parece mais como uma moça comum. Esse efeito foi demonstrado pela primeira vez por psicólogos na Suécia em 2005. Depois de ter feito uma escolha, apesar de haver uma mudança, nosso cérebro consegue criar uma explicação plausível para que a situação faça sentido. Ela parece um pouco mais jovial que a outra. Do contrário, a gente teria que lidar com uma situação que nosso cérebro está tentando evitar. B. Ela é mais jovem. O experimento original usou fotografias e ele nunca tinha sido tentado com os seres humanos ao vivo. Até agora. Aqui temos uma seleção de modelos prontos para serem o rosto da nossa nova marca de chocolate. Todos de alturas e aparências diferentes. Nossos convidados poderão vê-los através de um espelho bidirecional no final da sala. Nosso cliente vai realizar uma grande campanha na TV. Atrás daquele espelho temos quatro atores. Entendi. Eles estão numerados de um a quatro. Tá bom. Eu quero que você dê uma olhada e responda rapidamente qual deles é o seu favorito. Certo. Muito bem. Então podemos acender as luzes, por favor, pessoal. Pronto? Apenas a sua resposta instantânea. Número quatro. Certo. Número quatro. Ele escolheu este homem, mas nós vamos enganá-lo com esse daqui. Tá na hora de uma rápida troca. Número quatro, poderia vir aqui, por favor? Será que ele vai perceber a diferença? Por que você escolheu o número quatro? Eu não sei. Ele parecia bem relaxado. É mesmo? Não, ele não percebeu. E assim como antes, ele continua justificando sua decisão, mesmo sendo uma pessoa totalmente diferente da que ele escolheu. Honestamente, eu gostei dele porque ele parece estar relaxado. Parece comigo. Entendo. Talvez seja fácil errar confundindo dois rostos que você acabou de ver. Mas e se a gente apresentar alguém completamente novo? E se, para facilitar a comparação, a cor do cabelo dele for diferente da de todos os outros? Qual dos quatro homens você prefere? O último à direita. O número quatro. Isso. Vamos dar uma olhada. Por que é que você escolheu o número quatro? A atitude dele é agradável. Ele tem uma aparência muito calma. A escolha cega ainda parece funcionar, mesmo que a troca seja por alguém fisicamente muito diferente. O efeito é forte, mas não é que funcione com todo mundo. No experimento original, funcionou com cerca de 75% das pessoas sujeitas ao teste. E no nosso experimento, tivemos aproximadamente a mesma taxa de sucesso. Podemos ver o número dois? É um cara diferente, não é? Deveria ser o número dois. Desculpe, é o segundo cara com cabelo. Não é o mesmo cara, é? O cérebro dessas pessoas localizou a contradição e percebeu que houve uma mudança. Nem parece ele agora. É outro cara. Mas essas pessoas são uma minoria. A maioria dos indivíduos não percebe a troca e age como se o novo rosto fosse sua escolha original o tempo todo. Mas será que ainda vai funcionar se a gente trocar por um homem 20 anos mais velho que os outros e de cabelos grisalhos? Eu preciso de uma resposta rápida, instintivamente. Qual você prefere? Temos o número um, o dois, o três e o quatro. O número três. Certo. Você consegue visualizá-lo em uma campanha na TV para um chocolate com sabor de frutas? Claro. Vai ser a maior troca até agora. Muito bem, vamos dar uma olhada no número três de novo. Por que você escolheu o número três? Ele me parece sério o bastante para fazer a propaganda. Muito bem. Se você fosse descrevê-lo numa palavra, qual palavra seria? Proativo. Proativo. Ele realmente parece proativo, mas não é o mesmo homem. A gente já mostrou para você que é o seu cérebro quem realmente dá as cartas. Vimos como sua visão periférica às vezes deixa passar coisas importantes e como o efeito placebo começou a deixar esses alunos bêbados com cerveja sem álcool. Jogos mentais. Jogos mentais. Conheça agora o homúnculo sensorial. Nem precisa ter medo dele porque ele não morde, não. Esse ser bizarro, na verdade, está representando como o córtex sensorial do meu cérebro vê o meu corpo. Espera aí que eu vou te explicar melhor. Cada parte do seu corpo tem uma quantidade diferente de poder cerebral dedicada a ela. Então, como você pode perceber aqui, o meu cérebro está dedicando muito mais poder de processamento para as minhas mãos, para a minha boca e para os meus olhos. E muito menos para o meu tronco, para as minhas pernas e para os meus braços. É o mapa corporal do meu cérebro. Como o nosso sentido do toque pode ser tão impreciso? Qual é a distorção do mapa corporal do seu cérebro comparado com a realidade física? Está na hora de sentar, relaxar e desfrutar de uma neuromassagem. Mais para baixo, por favor. Isso. Conheça Miranda e Carla. Elas vão demonstrar uma nova técnica de massagem bastante interessante a alguns consumidores cansados, estressados e inocentes. Vão oferecer a possibilidade de desfrutar da mais recente tecnologia em massagem vibratória conhecida como abelha. Não é de verdade. Foi a gente que inventou. Gostaria de uma massagem? Estamos testando um novo produto hoje. É só para massagem nas costas. Gostaria de experimentar? Claro. Ótimo. Então, sente aqui, por favor. O que os clientes não sabem é que eles são, na verdade, parte de um experimento para testar. O quão pequeno é o poder do cérebro dedicado a uma das maiores áreas do corpo, as costas. Agora, concentre-se e ouça as ondas. Eu vou colocar a abelha nas suas costas. Tudo bem? Como se sente? Ótima. É bom. Hum, isso é muito relaxante. Vou começar com uma pequena pressão e ir aumentando devagar, tá bom? Lembre-se que ele está esperando apenas uma vibração nas costas. Será que o córtex sensorial vai captar a mudança quando mais abelhas forem adicionadas? Agora tem duas. Como se sente? É uma sensação agradável. As costas dele não perceberam as duas outras massagens. E agora são quatro abelhas e ele continua pensando que é só uma. Como se sente agora? Muito bem. Agora cinco. Isso é muito bom. Seis abelhas nas costas. Que delícia. Está muito bom. Por incrível que pareça, mesmo ele esperando apenas uma, agora são sete abelhas tocando o corpo dele ao mesmo tempo. E ele ainda não percebeu. Por que a percepção sensorial dele não captou a mudança? Com recursos limitados, um mapa que nosso cérebro tem no nosso corpo nem sempre é preciso. Ter boa sensibilidade ao toque nas costas não é uma prioridade. Na verdade, a Miranda tira até uma pausa para o chá, sem que a pessoa perceba. Como você prefere? Com leite, açúcar? Pode pegar igual ao seu. Tá bom. Vou deixar você só por um segundo. Eu só senti uma. Eu não esperava oito. Está gostando da massagem? Fiquei muito surpresa. Eu não esperava tudo isso. Pensei que fosse apenas uma. Foi realmente incrível. Bem devagar, suave. Isso tudo mostra o mínimo poder que o cérebro sensorial dedica às costas em comparação com outras áreas do corpo. Muito bem. A massagem acabou. Mas por que as coisas são assim? Os córtex sensorial e motor do nosso cérebro dedicam diferentes quantidades de recursos para diferentes partes do nosso corpo. Nós gastamos muito tempo usando as mãos. Então, essa parte do córtex é comparativamente maior. Da mesma forma, nós falamos muito. Então, a parte do nosso cérebro que corresponde à língua é bastante robusta também. A gente costuma não usar muito a sensibilidade das pernas. Então, o córtex não dedica muito espaço para elas. Mas, se você usar muito uma parte específica do corpo, o cérebro vai gerar neurônios extras para lidar com esse aumento de informação. Então, se você decidir usar os cotovelos para fazer malabarismos, você vai ter mais neurônios sensíveis ao cotovelo do que qualquer outra pessoa. Jogos mentais. Você pode estar familiarizado com os cinco sentidos. Visão, audição, o tato, o olfato e o paladar. E a gente tende a achar que eles funcionam isoladamente, cada um no seu canto. Só que o nosso cérebro, ele prefere muito mais que os nossos sentidos sejam bons jogadores de equipe. E a maneira como a gente percebe o mundo combina visão com som, cheiro com gosto e todas as outras combinações. Isso é chamado modalidade cruzada. Você conseguiria enganar um sommelier fazendo-o confundir vinho branco com tinto? Se você corta a mão, muitas vezes você nem sente a dor até você olhar para ela. Isso é visão e tato trabalhando juntos. Se você está tentando acompanhar uma conversa, é muito mais fácil se você conseguir ver a boca das pessoas em movimento. Esses são a visão e o som. Para algumas pessoas, pode haver uma versão extrema do efeito modalidade cruzada chamada sinestesia. Isso pode significar que quando elas ouvem uma música, elas veem uma cor. Ou então, quando veem uma forma particular, elas podem sentir um determinado sabor. Resumindo, é como se elas pudessem ver sons e cheirar formas. E tudo isso sem ter tomado nada esquisito. Então, os nossos sentidos estão trabalhando juntos o tempo todo, mas esse esforço em equipe significa que às vezes nosso cérebro entende as coisas errado. Por exemplo, essa bola aqui. Parece uma bola comum, mas escute bem de que lado da sua TV o som das batidas da bola está vindo. Como a maioria das pessoas, você provavelmente acha que o som está vindo da esquerda. Hum, mas na verdade o som está saindo tanto do alto-falante esquerdo, quanto do direito o tempo inteiro. E tudo isso porque os seus olhos e os seus ouvidos trabalharam juntos e te distraíram. Para testar a força do evento de modalidade cruzada, fomos a um evento de degustação de vinhos que vai mostrar três dos melhores tintos e brancos do novo mundo. E o anfitrião deste evento é o sommelier profissional e especialista em vinhos, Gilbert Winfield. Olá. E sob o olhar das nossas câmeras escondidas, os provadores chegam para o que eles acham que vai ser um pouco disso e muito disso. Deve ser extremamente difícil para alguém que conhece vinhos confundir o sabor de um bom branco com a textura de um tinto. Pelo menos é o que a gente acha. Mas as aparências enganam. Em vez de experimentar três tintos e três brancos, nossos especialistas vão tomar só vinho branco. O corante não vai afetar o sabor. Mas será que a mera visão de um vinho branco tingido de vermelho será suficiente para enganar esses sommeliers? Quem prefere branco ou quem prefere tinto? Eu prefiro o vinho tinto. Tinto? Tá bom. Então temos uma entusiasta do vinho tinto. Só que ela não sabe que não vai ser servido nenhum tipo de vinho tinto hoje. Primeiro vai ser o branco chileno Sauvignon, sem nenhuma coloração ainda. O que você acha dessa variedade? É muito limpo, muito cítrico. Ótimo. Acho que ele é cítrico. E ele harmoniza bem com a comida ou é melhor sozinho? Eu estava pensando menos em peixe e mais em mariscos apimentados. Alguma coisa com gordura, bem rico em gordura mesmo. Porque a acidez corta a gordura. Esse grupo aí, sem dúvida nenhuma, conhece bem vinho. Mas o que vai acontecer quando Gilbert lhes der o mesmo vinho branco, só que dessa vez, tingido de vermelho? Então, o próximo vinho é um merlot chileno. Madeira. Aroma adocicado. Encorpado, frutado. Frutado. Pensei em cerejas inicialmente. Tem um toque de cereja. É, é mesmo. Cerejas e carvão. Marcas clássicas de bom tinto, ou nesse caso, um branco com corante alimentício vermelho. O que acontece é que o cérebro dele está interpretando todos os estímulos sensoriais, o gosto, o aroma e a aparência, e combinando tudo junto. Quando um dos sentidos é enganado, como por uma mudança de cor, isso tem um enorme impacto sobre o que eles pensam que estão experimentando. Ainda temos mais vinhos para essa noite e nossos degustadores parecem não ter desconfiado de nada. Agora eles vão experimentar um branco. Pêssego parece pêssego cristalizado. É, é, isso mesmo. E depois o mesmo vinho outra vez, tingido de vermelho. Delicioso. Me lembra vinho quente. Acho que tem um toque de fruta, mas parece fruta cristalizada, bem escura. Bom para vinho quente. Vinho quente? Ora, esses podem ser degustadores experientes, mas essa cor falsa está causando um estrago nos sentidos deles. Está na hora do Gilbert juntar o grupo e dizer que tudo não passou de uma mentira. Uma grande mentira. Vocês experimentaram três vinhos esta tarde, e não seis. Sério? Não. Os outros três eram brancos, tingidos com corante vermelho. Ah, entendi. Quando você vê uma cor diferente, você muda automaticamente o seu ponto de vista. Então, quando eu vi o vermelho, pensei em vinhos tintos, e que vinhos tintos podiam ser. Eu não confiei no meu paladar, eu confiei nos meus olhos. Eu confundi, como você disse. O branco com tinto. Eu também. Era frutado, sim, com gosto de cereja. Frutado com gosto de cereja. Eu acho que foi um teste maravilhoso do poder da visão na degustação. O nosso cérebro, ele é fantástico quando o assunto se trata de se adaptar ao mundo que nos rodeia. Você já reparou que você está andando assim na rua, num dia de sol, muito claro. De repente, você entra num ambiente e tudo parece que está mais escuro do que é de verdade. Ou então, quando você sai para dar uma volta de barco, e aí você chega em terra, e o chão debaixo dos seus pés parece que está balançando ainda. Bom, tudo isso é por causa de um processo inteligente chamado adaptação. Você pode fazer um jogador de futebol profissional se esquecer de como se chuta uma bola? Imagine que, de repente, você pudesse sentir tudo à sua volta em altíssima definição. As roupas no corpo, os sapatos nos pés, cada coisa que você tocasse, cheirasse, visse, 24 horas por dia, sem interrupções. Logo, logo, sua mente consciente ia ficar sobrecarregada, pedir demissão e sair de ferro. Para impedir você de ficar completamente louco com excesso de estímulos, as redes neurais, às vezes, desistem de avisar ao cérebro. Se uma gota de chuva cai sobre sua cabeça, os neurônios do Está molhado! disparam para que você saiba disso. Mais algumas gotas, eles disparam novamente. Mas quando começa a chover forte, eles não se incomodam de acompanhar o ritmo e param de disparar. Depois de um tempo, a configuração pré-definida é Está molhado! Eles estão basicamente dizendo Olha, tudo que você precisa saber é que está chovendo, eu estou descansando e ligo se alguma coisa mudar. Mas até onde você pode levar a capacidade do seu cérebro de se adaptar? Esse artista de rua está à procura de membros do público para tentar alguns desafios simples. Mas existe um problema. Eles vão ter que fazer tudo usando esses óculos de distorção. Esses lindos óculos estão equipados com lentes para confundir a percepção de profundidade, fazer o mundo parecer menos assim e mais assim. Mas o que essas pessoas inocentes do público não sabem é que este desafio não é apenas para fazê-las passar ridículo. É, na verdade, um experimento para descobrir a rapidez com que o cérebro delas consegue se adaptar. É como beber uma garrafa de uísque. Como eles não sabem dizer a distância em que as coisas estão, até mesmo uma simples tarefa torna-se quase impossível. Está na hora do futebol distorcido. A princípio, a mudança da percepção visual parece estar afetando bastante suas habilidades no futebol. Tem duas bolas. Tem dois de você e dois deles. São dois de cada lado. Parece que também está afetando a capacidade desse homem de seguir as regras. Não! Para de pular! Mas, surpreendentemente, depois de apenas alguns minutos usando os óculos, a adaptação começa a fazer efeito. Cinco minutos atrás, eles estavam jogando como perfeitos idiotas. Agora, eles estão jogando assim? Ele está até tentando uns truques agora. Eles não vão ganhar nenhum troféu, mas os nossos jogadores estão apresentando uma recalibração inconsciente de como eles percebem o mundo. Donaldo! Então, como foi a sensação de se adaptar a uma mudança tão grande na visão? Depois dos primeiros cinco minutos, eu me acostumei. Espera aí, cara! Quando jogamos, eu me senti tonto. Acho que eu me acostumei. Joguei como se fosse a minha visão normal. Em poucos minutos, os super astros esportivos foram capazes de se adaptar ao que seus olhos estavam vendo. O dedo! Só que existem algumas adaptações que podem acontecer muito mais rapidamente. Tão rapidamente, na verdade, que o cérebro, ele fica assim meio bobão. Ele pode ter problemas para se readaptar. Eu estou falando sério, é verdade. Ele pode ter dificuldades para voltar ao normal. Estamos no campo de treinamento de um dos mais antigos clubes de futebol profissional de Londres, o Leighton Orient. O primeiro jogador da equipe, Leon McSweeney, sempre teve a visão perfeita. Hoje, ele ainda tem a visão perfeita, mas tudo o que ele pode ver está distorcido cerca de 10 graus por causa desses óculos especiais. Sem as lentes, ele veria o gol aqui. Com elas, o gol vai parecer estar aqui. E ele não tem ideia de como vai reagir ou como isso vai afetar suas excelentes habilidades esportivas. No início, a reação é a mesma que com os outros óculos que testamos. Ele está totalmente atrapalhado. Mas em apenas 4 minutos, seu cérebro mudou sua percepção em 10% correspondente ao mundo que ele está vendo. E não é apenas o controle de bola. Ele está tão adaptado à mudança na visão que até seus pênaltis entram. Mas o que vai acontecer quando ele tirar os óculos? Sem os óculos, o senso comum diria que ele vai ver normalmente de novo e que ele vai ser capaz de acertar o gol, algo que ele já fez milhares de vezes antes. Vamos ver! Nossa, seu cérebro se tornou tão sintonizado com as novas informações que ele está relutante em voltar ao que era antes. Ele ainda está vendo o mundo como se ele estivesse usando os óculos e não há nada que seu cérebro consciente possa fazer. Mas não se preocupe com a carreira dele no futebol, não. A visão vai voltar ao normal mais tarde. Você lembra dos alunos que tomaram todas aquelas bebidas não alcoólicas de graça? Pois é, está na hora da gente descobrir como o efeito placebo de todo o álcool que eles não ingeriram afetou o comportamento deles. Este corajoso grupo de estudantes foi envolvido no que eles achavam que era um teste para investigar os efeitos do álcool sobre a autoconfiança de uma pessoa. Eles passaram a última hora bebendo nada além de coquetéis de água tônica e cerveja sem álcool. Mas alguns deles já estão relatando os efeitos em uma escala de embriaguez de 0 a 10. Eu não lembro quantos copos eu bebi. Acho que provavelmente uns 5. Acho que eu bebi uns 5 ou 6 de 10. De 0 a 10? Eu diria 6. 7. Vamos dizer 6. 6 é um bom número. Parece que o cérebro dele está começando a se convencer. Mas será que o comportamento também foi afetado? Se a gente bebe regularmente, a gente está acostumado a como o álcool reduz as inibições, refreando os sistemas centrais que controlam nossas ações cotidianas. Mas como o comportamento das pessoas varia muito quando estão bêbadas, provavelmente o efeito placebo vai espelhar a experiência de cada um. E agora que a festa está no auge, está na hora de algumas brincadeiras. Se o efeito placebo está realmente começando a agir, deve haver sinais de aumento de impetuosidade, competitividade e perda de inibição. E parece mesmo que está ficando um pouco competitivo. Mas como eles vão se sair no derradeiro teste de equilíbrio e flexibilidade? Vamos ver. Coitada da Deise. Parece que ela realmente está sob a influência do cérebro dela. Quando eles chegaram, a gente pediu para os estudantes tirarem algumas fotos na nossa cabine. Duas horas depois de terem consumido uma média de 8,5 bebidas não alcoólicas, está na hora de outra sessão de fotos. A oportunidade perfeita é para ver se houve alguma perda de inibição. Um sinal claro de embriaguez. É, parece que sim. Mas tem uma menina no grupo que está bem mais afetada do que os outros. Desculpe, me desculpe. Eu me sinto bem segura em dizer que a Deise parece um pouco bêbada. Estou me sentindo entre bêbada e embriagada. Eu estaria entre bêbada e levemente embriagada. Depois de duas horas bebendo, está na hora de revelar a verdade ao grupo só. É apenas o cérebro deles dizendo que eles estão bêbados. Quem do grupo ficaria surpreso ao saber que nas últimas duas horas, nenhum de vocês bebeu sequer uma gota de álcool? Não acredito. Ah, meu Deus. As garrafas de cerveja estavam cheias de cerveja sem álcool. E a vodka era água. Inacreditável. Eu me sinto bêbada. Eu sei, eu não entendo por quê, porque isso aqui não é álcool. Mas é, na minha cabeça. Tadinha da Deise, ela provavelmente vai precisar de um remédio para ressaca. Quem sabe um placebo? Mas como essa reação extrema ao efeito placebo funciona? Toda vez que experimenta algo novo, nosso cérebro cria um conjunto de conexões neurais associadas com essa experiência. Tem até um grupo todo de redes relacionadas com o ato de beber. Tem uma para o som. Outra para o sabor. Para ver a bebida sendo servida. E existe também uma rede para os efeitos do álcool. Depois de um tempo, todas elas se associam e se acostumam a sair juntas. Tipo amiguinhas numa festa. Como as outras redes de operação, a rede de álcool também começa a trabalhar, mesmo que não haja álcool presente. E às vezes ela quer trazer suas amigas também. As redes para a competitividade, coragem e perda de inibição. Todas as redes acabam operando juntas e as pessoas podem se comportar como se estivessem bêbadas, mesmo não estando. A gente viu juntos como nossos processos cerebrais automáticos podem ser enganados e nos derrubar. Aprendemos as limitações da nossa visão periférica e vimos como nossas reações inconscientes podem ser mais rápidas do que usar em bold. E agora, você ainda acha que é você quem manda na sua mente? Melhor pensar de novo. Então, você acha que está no comando da sua mente? Melhor pensar de novo, hein? Dê só uma olhada nessa espiral. Mantenha o olhar fixo no centro e deixe a magia acontecer. Vai lá, continue olhando. E não se preocupe porque a gente não está tentando hipnotizar você. Pronto, eu acho que já deu. Agora, procure olhar para as costas da sua mão ou para essa imagem aqui na tela. Por incrível que pareça, você deve estar vendo a pele da sua mão se mexer diante dos seus próprios olhos. Isso tudo porque é o seu cérebro quem realmente manda em você. Você é somente um passageiro nessa viagem. Você já se perguntou se é possível fazer uma pessoa cair mesmo sem você tocar nela? Ou fazer um jogador de futebol se esquecer de como se chuta uma bola? Ou então, ficar bêbado sem tomar sequer uma gota de álcool? Eu estaria entre bêbada e levemente embriagada. A gente vai mostrar para você como cada um de nós pode ser manipulado pelo processo inconsciente do nosso cérebro. E a gente vai provar isso com truques engenhosos e experiências com câmeras escondidas. É outro cara. Com as melhores cobaias que existem. Membros inocentes do público. Não. Bem-vindos ao Jogos Mentais. Jogos Mentais. Esse teste aí da espiral é muito bizarro, né? E o mais louco é que não são apenas peças visuais que a sua mente prega em você, não. Na verdade, a gente poderia dizer que o cérebro é como se fosse uma grande fábrica e a sua mente consciente como se fosse a pessoa que pensa que está no comando. Você toma importantes decisões estratégicas, como por exemplo, o que você vai comer para o almoço. Mas por trás da sua decisão, existe um exército de processos neurais, todos eles lidando com as informações disponíveis e tomando decisões eles próprios. Na maioria das vezes, eles trabalham em silêncio, processando coisas como som, visão e tato. Geralmente, sem o chefe estar ciente de todos os detalhes. Mas se os sentidos captam algo estranho, como um perigo iminente, o chefe precisa saber. Existem dois tipos de reações a estímulos externos. Uma reação que é consciente e a outra que é automática. Essa aqui é uma consciente. Mas esse não é o único sistema de reação que a gente possui. E se você, por acidente, tocar em alguma coisa muito quente? Provavelmente, você vai tirar a mão antes mesmo da sua mente consciente perceber. Isso é o seu sistema nervoso simplesmente agindo por você. Só que essa reação não é apenas causada por dor. Ela também acontece quando a gente tem medo de alguma coisa. Resposta ao medo. Ou por que todo mundo faz a mesma cara quando leva um susto? Esse restaurante está oferecendo aos fregueses uma grande promoção. Tudo o que eles têm a fazer é adivinhar o nome de três pratos tampados para ganhar um prêmio. Mas tem uma coisa que eles definitivamente não estão contando que esteja no menu. A cabeça desse homem. A pergunta é, a que velocidade eles vão reagir quando, de repente, tiverem essa visão horrível? Estamos fazendo uma competição hoje e se vocês acertarem todas as respostas, poderão ganhar um almoço para dois. Levante a tampa. Peixe com batatas. Os dois primeiros pratos não têm nenhuma surpresa. Torta de frango. Torta de frango, exatamente. Assim que a pessoa vê algo inesperado, uma resposta inconsciente ao medo acontece. A reação é quase instantânea. Usain Bolt reage ao tiro que inicia uma corrida em 16 centésimos de segundo. Mas nosso tempo de reação automática pode ser o de incríveis 5 centésimos de segundo. E isso é três vezes mais rápido do que o homem mais rápido do planeta. E acontece antes mesmo da gente perceber o que nos fez pular. Você não está esperando isso, então. É um tipo de choque ao sistema. É uma reação imediata. Em alguns milissegundos, eu estava tipo, ufa, você me assustou. Mas eu não percebi o que aconteceu. O medo é uma das respostas mais rápidas e automáticas que a gente tem. E a reação é incontrolável. O que é isso? A velocidade da nossa reação a estímulos externos depende do quanto a informação tem que viajar. E da quantidade de processamento que deve acontecer. Se a gente sente uma dor no pé, o sinal tem que viajar por todo o corpo, até o cérebro, antes da gente perceber que talvez tenhamos que movê-lo. Sugestões visuais de medo percorrem uma rota bem mais curta. Quando a gente vê alguma coisa que nos faz pular, o sinal nervoso faz a curta viagem dos nossos olhos até a mídala cerebral. E isso ajuda a disparar um arsenal de respostas automáticas. A adrenalina aumenta para acelerar nosso movimento. Nosso fígado começa a queimar glicose para aumentar a energia. E o mais importante, nossos músculos recebem ordens de nos tirar dali, depressa! E sem perturbar nosso cérebro consciente. Se tivéssemos que pensar na reação, ela seria mais lenta, o que em alguns casos pode ser tarde demais. Mas não se trata apenas do que está acontecendo do lado de dentro. Um susto repentino desencadeia uma rede de respostas de sobrevivência do lado de fora também, que se tornam visíveis em câmera lenta. As clássicas reações ao medo que todos reconhecemos têm um propósito. Nossos olhos se arregalam para deixar entrar mais informações visuais. Nossa boca abre mais para deixar entrar mais oxigênio. E nossa mão vai para a frente do corpo para dar proteção. Ou a gente fica firme, pronto para enfrentar a ameaça como essa mulher. Ou se prepara para correr, como este homem. Essas reações são universais. Então, seja fazendo isso... Ou isso... Você pode até parecer meio bobo. Mas essas reações super velozes são o modo que o seu cérebro tem de manter você longe dos problemas. Então, da próxima vez que você for dar um susto em alguém e a pessoa fizer essa cara... Você pode deixá-la um pouco menos constrangida falando... Não se preocupe, isso aí foi só uma resposta automática. Jogos mentais. Já aconteceu de você estar sentado num trem pronto para sair da estação. Você acha que o trem começou a andar. Mas, alguns segundos depois, você percebe que é o trem do seu lado que está começando a se mexer. O seu cérebro entendeu errado e te deu a informação errada. E a razão disso é o... Fluxo óptico. Ou, no nosso caso, como fazer uma pessoa cair, mesmo sem tocar nela. Fluxo óptico é o fluxo de informação visual que experimentamos enquanto nos movemos pelo mundo. Quando você está num veículo em movimento, por exemplo, objetos distantes na sua frente parecem estar parados. No entanto, quando você se aproxima, eles parecem acelerar e zoom... Passam pela visão periférica, criando um fluxo visual. O mesmo se aplica quando você está andando. Seu cérebro supõe que o mundo é estável. Portanto, quando você experimenta o fluxo óptico, seu cérebro também assume que você deve estar se movendo... E automaticamente corrige sua postura e equilíbrio. Senão, você cairia. Então, a gente pode fazer uma pessoa derrubar uma bandeja só confundindo a mente dela? Esse é o estúdio fotográfico do nosso programa. E nosso ator faz o papel de um fotógrafo. Ele vai tirar algumas fotografias para testar uma nova marca de água mineral de luxo. E chamou um grupo de modelos inocentes para ajudá-lo. Essa aí é a primeira cobaia. Vamos imaginar que nós estamos no mais exclusivo dos hotéis. E você é a bela garçonete que vai levar este produto fantástico para a mesa de mega estrelas. Espero não derrubar. Não se preocupe, você não vai derrubar. Isso mesmo. Olhe para aquele ponto na parede e entre em cena. Ele está prestes a tirar a foto. Ela também está pronta. Olhe para a parede. E sem razão aparente, ela derruba a bandeja. Mas ela não foi desastrada, não. Verdade, o nosso fotógrafo não é o que ele parece ser. Tudo isso foi montado no início do dia. Esta é uma sala móvel. As paredes são montadas sobre rodas de modo que possam ser empurradas para trás e para frente à vontade. Assim que as paredes se movem, a pessoa entre elas vivencia um fluxo óptico. Para o cérebro da pessoa, não são as paredes que estão se movendo. É a própria pessoa. E a tentativa do corpo de compensar o desequilíbrio, na verdade, a faz perder o equilíbrio. Para ajudar a gerar um fluxo óptico, há listras nas paredes, que se movem através da visão periférica da pessoa. E colocá-la sobre um banquinho ainda amplifica o efeito com seu sistema de equilíbrio automático. Lindo! E não foi só uma vez. Quero muita luz e vida nos olhos. Toda vez que movemos as paredes, nosso inocente modelo perde o equilíbrio. Não se preocupe, mais sorte dessa vez. E ela não foi a única. Os outros modelos estavam firmes. As paredes se moveram. Eles derramaram a água. Vamos tentar de novo agora. Outra vez. E outra vez. Mexa as paredes. E lá vai a bandeira. E dependendo da direção que as paredes foram movidas, o fluxo óptico da pessoa as fez inclinar para frente ou para trás. Alguns disseram até que era o chão que estava se movendo. De forma alguma. Isso é impossível. Eu, tipo, olhei para baixo e achei que o chão estivesse se mexendo. E acho que ele estava me aproximando da câmera. Depois de um tempo, eu tive certeza que o chão estava se mexendo. Mas eu não quis perguntar, dizer algo do tipo, como assim? Eu adoraria dizer que nós fomos os primeiros a fazer essa experiência, mas isso seria uma enorme mentira. A sala de fluxo óptico foi projetada pela primeira vez em 1972 pelos professores Lee Lichman, da Universidade de Edimburgo. Além de serem capazes de cultivar barbas verdadeiramente magníficas, eles construíram uma sala móvel na qual nos inspiramos. Eu estou me movendo para frente e para trás. Não contentes em fazer adultos perderem o equilíbrio, eles fizeram esse teste com outras vítimas menores também. A criança, nesse experimento, aprendeu a andar há apenas um mês. Bem, eram os anos 70 e as coisas eram muito diferentes naquela época. Até agora mostramos por que seu cérebro faz você fazer essa cara de assustado. E como fazer as pessoas derrubarem bandejas sem ninguém tocar nela. E ainda temos vários outros truques para mostrar, hein? Jogos Mentais Quando se trata de dor, a maioria de nós conhece o efeito placebo. Essa pílula é o analgésico de verdade. Essa outra aqui é só açúcar. Se alguém der a pílula de açúcar e você achar que está tomando o analgésico de verdade, a sua dor de cabeça pode ir embora. A expectativa de que alguma coisa vai exercer um efeito sobre você é suficiente para produzir fisicamente esse efeito. Bom, pelo menos essa é a teoria. O efeito placebo. Você pode deixar pessoas bêbadas sem elas beberem álcool? Bem-vindo ao nosso Bar Placebo. Esses alunos foram convidados para o que eles acham que é uma tarde de bebida grátis. Eles foram informados de que a gente está investigando os efeitos do consumo do álcool na autoconfiança das pessoas. E decidiram passar algumas horas agradáveis bebendo, jogando e sendo alunos. Tudo em condições controladas e sob o olhar atento dos nossos pesquisadores. E o mais importante, estamos contando cada um dos copos que eles bebem. A boa notícia esta noite é que as bebidas são de graça. Mas o que eles não sabem é que nós substituímos as bebidas alcoólicas por alternativas sem álcool. Portanto, nesta tarde, eles vão beber simplesmente água tônica e cerveja sem álcool. Aqui temos algumas garrafas de cerveja e outras bebidas alcoólicas. Assim, nossos alunos vão para o bar com bebidas de graça, achando que tudo não passa de um teste para ver como o álcool afeta a autoconfiança deles. Bem, todo mundo parece muito confiante quando o assunto é beber. E à medida que o tempo passa, o número de copos vai aumentando. Depois de uma média de quatro drinks para cada um, pedimos para eles avaliarem o próprio estado de embriaguez de uma escala de 0 a 10, sendo 0 sóbrio e 10 bêbado. Lembrando que eles não beberam nenhuma gota de álcool, o resultado deve ser 0. Nem eu não me lembro de quantas bebidas eu tomei. Foram provavelmente umas 5. Mas ele não bebeu nada de álcool. Eu diria que eu bebi umas 5 ou 6. E essa daí não bebeu nem um gole sequer. De 0 a 10? Eu diria 6. 7? Vamos dizer 6. 6 é um bom número. Nossa, ou essa daí está maluquinha ou o cérebro dela está falando. Você está bêbada. Não tem como dizer que você não está leve, não é? Não. Pelo que parece, como eles acham que a bebida é real, o efeito placebo está induzindo o cérebro deles a relatar os primeiros sinais de embriaguez. E se eles beberem por mais uma hora? Será que eles vão continuar se achando bêbados? Ou será que vão perceber que tudo não passa de um faz de conta? Mais tarde, voltamos para descobrir. Jogos mentais. Com que nitidez você acha que vê o mundo ao seu redor? Bem nítido, certo? E se eu dissesse que a única coisa que você realmente vê em alta definição é um pequeno ponto no centro da sua visão? Tão grande quanto a unha do polegar na distância de um braço. O resto você vê numa resolução muito mais baixa e o cérebro faz o favor de montar tudo junto como uma única imagem mais nítida. Visão periférica. Por que não podemos confiar nela? Por exemplo, temos aqui uma bela fotografia do Albert Einstein. Mas vamos afastá-la um pouquinho. Agora, o que você vê? Ou Einstein ficou estranhamente glamuroso, ou você deve estar vendo uma Marilyn Monroe meio borrada. E não tem nenhum truque de câmera aqui, não. Era a mesma imagem. À medida que a imagem se afasta dos olhos, os detalhes de alta resolução de Einstein são perdidos e a imagem de baixa resolução de Marilyn domina, apesar da imagem não ter mudado. Em comparação com o meio dos nossos olhos, há poucos receptores na borda da nossa visão e eles não são sensíveis às cores. Se a gente visse o mundo através da nossa visão periférica, ele poderia se parecer um pouco com isso. Nossa, muito borrado. Então, por que a gente não está consciente disso? É que o nosso olhar se desloca até cinco vezes por segundo. São chamados movimentos sacádicos. Eles colhem amostras rápidas do mundo visual, nosso cérebro preenche o restante e assim vemos o mundo de forma nítida e em cores. Portanto, para testar as deficiências da nossa visão periférica, enviamos nossas câmeras escondidas e uma policial falsa para uma rua movimentada. Armada com um retrato e uma prancheta, ela vai perguntar aos pedestres se eles já viram esse homem, um verdadeiro sócia do Fred Mercury. Ele vai ficar ali, na visão periférica das pessoas. Então, será que elas vão perceber? Com licença, senhor, eu gostaria de saber se tem um minuto para dar uma olhada nesse desenho e ver se é alguém que o senhor conhece. Sabemos que muitas vezes, quando faz frio, ele entra nas casas usando este casaco amarelo brilhante. Não sei se isso ajuda a visualizar. Não viu um homem com uma jaqueta amarela por aí? Não viu ninguém com uma jaqueta amarela? Não. O que acontece aqui na Lewisian Street é que quando você está aqui, você fica muito concentrado, a menos que algo drástico aconteça para te distrair. Então, ele não lembra ninguém? Não. Ninguém que já tenha visto? Não, não. Não mesmo? Não. O campo de uma visão humana normal é de cerca de 180 graus. Nosso Fred está bem dentro disso, dentro da faixa de visão periférica deles. Mas, embora os olhos deles estejam vendo o Fred em baixa resolução em cores fracas, o cérebro não registra que ele está lá. Ele parece alguém... Acho que se eu tivesse visto essa pessoa antes, acho que eu saberia. Eu definitivamente saberia. Certo, eu entendi. Então, você não conhece ele? Não. Eu nunca vi essa pessoa antes. Tudo bem, certo. Muito obrigada por seu tempo, viu? Não foi nada. Então, isso parece bastante conclusivo. Nossa visão periférica pode ser comprometida ao escolher coisas importantes, principalmente o Fred Mercury. O nosso cérebro... O nosso cérebro, ele é uma peça, porque ele gosta de harmonia, isso. Ele gosta de supor que o mundo é lógico, é racional. E é um lugar estável, mesmo quando ele não é. Por exemplo, eu estou aqui nessa poltrona, estou muito confortável, estou conversando com você, e o seu cérebro também está muito à vontade, processando essa situação. É tudo muito harmonioso. Continua se sentindo à vontade? Agora, eu estou bagunçando a visão harmonizada que o seu cérebro esperava que fosse um rosto. Ficou difícil de olhar, né? Relaxa, vai. Vamos voltar ao normal. Só que tem o seguinte. Essa adoração pela harmonia significa que o nosso cérebro pode ser facilmente enganado e ele acaba gerando uma harmonia onde ela não existe. E para investigar esse truque mental mais a fundo, a gente decidiu embarcar numa pesquisa de mercado. Escolha cega. Por que nosso cérebro às vezes se recusa a localizar a diferença? Hoje, alguns membros inocentes do público foram convidados a vir à nossa sala de pesquisa de mercado para dar sua opinião sobre uma campanha publicitária para uma nova marca de chocolate. Nosso ator vai ficar a cargo da sessão. Mas claro, eles não estão aqui para falar sobre chocolate. Na realidade, eles são parte de um experimento sobre como nosso cérebro pode ignorar automaticamente coisas que uma parte de nós sabe que estão erradas. Nosso ator pede que eles deem sua opinião sobre um rosto para a marca. Nossos clientes querem fazer uma grande campanha publicitária e estão procurando uma mulher para isso, alguém comum que a gente vê nas ruas, tá bom? Tá. Temos A e B. Qual delas você escolheria? Qual eu escolheria? A. A. Ele escolheu a garota A, mas em vez de mostrar a ele a escolha original, vamos trocar pela que ele rejeitou. Será que ele vai perceber a diferença? Por que escolheu ela? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas as bochechas dela são fofinhas. Bochechas fofinhas. É um rosto totalmente diferente do que ele escolheu, mas mesmo assim ele consegue justificar sua escolha. E as pessoas não fazem isso só para serem educadas, não. A ou B? A. A. É. O cérebro deles faz com que eles ignorem um erro e continuem como se nada tivesse acontecido. Por que você decidiu pela garota A? Ela parece mais como a moça comum. Esse efeito foi demonstrado pela primeira vez por psicólogos na Suécia em 2005. Depois de ter feito uma escolha, apesar de haver uma mudança, nosso cérebro consegue criar uma explicação plausível para que a situação faça sentido. Ela parece um pouco mais jovial que a outra. Do contrário, a gente teria que lidar com uma situação que nosso cérebro está tentando evitar. B. Ela é mais jovem. O experimento original usou fotografias e ele nunca tinha sido tentado com os seres humanos ao vivo. Até agora. Aqui temos uma seleção de modelos prontos para serem o rosto da nossa nova marca de chocolate. Todos de alturas e aparências diferentes. Nossos convidados poderão vê-los através de um espelho bidirecional no final da sala. Nosso cliente vai realizar uma grande campanha na TV. Atrás daquele espelho temos quatro atores. Entendi. Eles estão numerados de um a quatro. Tá bom. Eu quero que você dê uma olhada e responda rapidamente qual deles é o seu favorito. Certo. Muito bem. Então podemos acender as luzes, por favor, pessoal. Pronto? Apenas a sua resposta instantânea. Número quatro. Certo. Número quatro. Ele escolheu este homem. Mas nós vamos enganá-lo com esse daqui. Tá na hora de uma rápida troca. Número quatro, poderia vir aqui, por favor? Será que ele vai perceber a diferença? Por que você escolheu o número quatro? Eu não sei. Ele parecia bem relaxado. É mesmo? Não. Ele não percebeu. E assim como antes, ele continua justificando sua decisão, mesmo sendo uma pessoa totalmente diferente da que ele escolheu. Honestamente, eu gostei dele porque ele parece estar relaxado. Parece comigo. Entendo. Talvez seja fácil errar, confundindo dois rostos que você acabou de ver. Mas e se a gente apresentar alguém completamente novo? E se...